Já fazendo uma pergunta, você do outro lado, por acaso, já ouviu falar do chip da beleza? Isso a gente está, claro, se referindo a um implante hormonal manipulado que está sendo usado para fins estéticos e teve a manipulação e uso no Brasil proibidos pela Anvisa. Mas olha só, o fato é que há pessoas que estão contestando essa medida, estão defendendo o uso da terapia hormonal, mostrando que tem casos bem-sucedidos e a gente vai estar conversando já já com a autoridade no assunto. Quem conhece aqui o chip da beleza da bancada? Mano Pepe, David Palumbo. Eu conheço, nunca ouvi falar. O que é esse chip da beleza? Você já implantou o chip da beleza? Não implantei, seria isso. O David ontem falou que implantaria panturrilha, prótese de panturrilha. Eu já não duvido mais nem nada. Não é mais fácil fazer musculação? Não, mas nem sempre cresce. É que o chip da beleza é uma reposição hormonal daquilo que falta no seu organismo. O especialista com certeza vai explicar isso pra gente, porque tem uma entrevista marcada. Mas basicamente, quando falta, por exemplo, testosterona no seu organismo, o chip vai liberando uma testosterona pra que você estabeleça um equilíbrio. Só que muitas pessoas têm utilizado como método estético. Então, esse que é o X da questão. Até que ponto vale a implantação desse chip da beleza? Porque antigamente, as pessoas que faziam reposição hormonal era só por meio da aplicação. E hoje em dia, existe um chip, essa tecnologia, que ela vai entendendo a necessidade do seu corpo e liberando o hormônio necessário para o seu organismo. Mano Ferreira, sua expectativa? Eu tô curioso pra ouvir o especialista, mas eu diria que é algo semelhante àquela... O anticoncepcional que a mulher implanta, né? E vai, ao longo dos dias, liberando o hormônio para, no caso, conseguir fazer a contracepção. Mas, nesse caso, a gente tá falando de outros hormônios que vão repondo aquilo que falta em tese para manter a beleza em ordem. Muito bem colocado, como sempre, meu caro Mano Ferreira. E olha só, o tema da vez aqui pro pessoal que tá de volta nos ouvindo, sintonizados aqui na Rede Jovem Pan de Rádio, é a polêmica toda em torno do tal chip da beleza, terapia ali hormonal, pra realmente trazer a perfeição estética e também um avanço nesse sentido. Tem controvérsia envolvida? Tem. Anvisa, barrou? Barrou. Mas tem muita gente que é adepto e gostaria de ver uma reversão nesse sentido. Mas, para além da palpitaria aqui, eu convoco, nesse exato momento aqui do Morning Show, pra gente trocar uma ideia com o doutor Marcelo Bustamante, ele que é médico com atuação em terapias de reposição hormonal e vai nos trazer detalhes desses tratamentos e qual é o ponto, doutor, já te dando o devido bom dia aqui, te recepcionando, obrigado pela colher de chá que você tá nos dando aqui no Morning Show, qual é o grande ponto de contenção, de controvérsia nessa história toda, hein? Conta pra gente. Bom dia, André. Bom dia, pessoal da bancada. É o seguinte, tá? Essa questão da proibição do chip tem dois pontos que eu acho que são muito válidos aí em relação às terapias de reposição hormonal. Então, primariamente, a discussão sobre se existe uma base que sustente que esse método de implante, ele é devidamente eficaz. E o segundo ponto que eu acho que é o mais importante, se de fato as prescrições estão sendo bem feitas, que é aí que eu acho que é onde mora o perigo, tá? Porque usando até essa terminologia inicial, falar sobre um implante da beleza, isso não tem como ser real, como ser verdadeiro. Porque, como disse ali, não me lembro quem foi, mas o que traz a beleza de fato é exercício e boa alimentação. O implante, ele pode vir a melhorar o seu metabolismo, ele pode corrigir uma disfunção hormonal, pode acertar aí um quadro melhorando a testosterona, melhorando a atividade do estrogênio, mas nada disso age sozinho. Então, eu acredito que, num primeiro momento, essa proibição tenha sido exagerada, pois há sim métodos via implante que são devidamente comprovados e eram até então registrados na Anvisa por conta justamente da questão que estava indo muito para o lado estético e financeiro. O pessoal começou a colocar de modo indiscriminado e indicar mal a terapia de reposição e aí alguns efeitos começaram a aparecer. Efeitos colaterais, efeitos indesejados e, muitas vezes, trazendo até alguma gravidade, algum risco. E a gente fica chocado, né, doutor Marcelo, com os casos que vão se avolumando semana após semana, dia após dia, cada caso mais grotesco do que o outro. Erros médicos, evidentemente, envolvidos, muitos médicos não habilitados, indo adiante à torta e direito com esses procedimentos, mas, no final do dia, são mulheres vulneráveis em busca dessa perfeição estética reféns desses tratamentos. Mas é importante fazer essa distinção também para não generalizar e também entender qual é o papel da Anvisa correto nessa história toda. Nosso David de Tarso vai te fazer a próxima pergunta aqui, doutor Marcelo. Fique à vontade. Bom, doutor, o chip a gente tem escutado falar de uns tempos para cá, né? Mas qual a diferença dele para uma aplicação de reposição hormonal? E até mesmo qual a indicação efetiva dele? Porque até uma pessoa me mandou aqui, os nossos telespectadores e ouvintes são muito atentos, dizendo que no Reino Unido o chip já é implementado nas mulheres. Exato. Tem vários locais onde esses implantes são feitos, são liberados e existem, sim, estudos de segurança. O que muda é apenas a via administrativa. Existem hormônios que, por via de implante subcutâneo, apresentam uma melhor biodisponibilização do ativo. apresentam menos toxicidade. Existem hormônios, como a progesterona, por exemplo, que a via oral apresenta uma boa biodisponibilidade, apresenta um grau de evidência alto de segurança. Então, a gente não pode, por isso, né, colocar essa questão do, ah, o implante é ruim, deve ser proibido. A gente está tratando de uma via de administração. E se for devidamente apresentado os estudos de segurança de farmacocinética, como foi, né, se eu não me engano, ontem, né, apresentado em Melbourne, na Austrália, o estudo CLARA, né, mostrando aí todo o estudo de farmacocinética do estradiol, a via de segurança, né, se isso for devidamente aprovado, comprovado, né, tão logo essa medida deve cair, tá? Porque, de verdade, o que ficou, né, sendo o causador, né, dessa ação de proibição, não é propriamente a via, né, e sim o mau uso. Esse é o grande ponto que a gente tem que bater. Diversos casos, diversas mulheres se beneficiam desses tratamentos de reposição hormonal. Mulheres com fluxo sanguíneo elevado, né, com endometriose, né, na hora, quando colocam o implante, elas ficam ótimas, recuperam energia, recuperam a disposição, voltam a ter qualidade de vida. Então, a gente tem que ser bastante, tem que ter uma certa calma, uma certa moderação quando for analisar essa questão do implante ou não, né, porque a testosterona base, ela via implante, via gel, é testosterona, ela vai agir da mesma forma, né, um implante de estradiol, um estradiol via oral ou via gel transdérmico, ele vai agir da mesma forma, né, nós estamos falando de um mecanismo de absorção. Então, essas substâncias, elas já tem grau A de evidência, elas são comprovadamente seguras, benéficas, desde que bem indicadas. Então, o trabalho que a gente tem que colocar aí, no caso, é de melhora, né, da análise, da indicação, né, saber colocar aí conhecimento, né, fazer o pessoal estudar um pouco mais sobre esses implantes, porque aí os mitos vão sendo quebrados e as pessoas que precisam, né, que se beneficiam desse tratamento, não vão ser alteradas. A gente tem que combater o mau uso. É, doutor, realmente é uma questão complexa aqui, não dá pra a gente achar que não... Com só bravata e o pessoal tentar generalizar e pegar os maus exemplos e acabar projetando como se fosse uma coisa endêmica e também, assim, condenar toda a categoria de médicos e esteticistas, eu acho que isso é um problemaço e também não dá pra gente ser responsável nesse sentido. É estimular a responsabilidade e o pessoal se informar e pesquisar muito antes de embarcar em qualquer procedimento como esse, não só satanizar o procedimento em si. Eu vou trazer antes da gente... Fica à vontade pra complementar, mas nosso Felipe Monteiro tem uma última pergunta e a gente já segue adiante. Não, por favor, por favor. Doutor, bom dia. Eu fiquei estarecido quando eu vi a decisão da Anvisa, uma decisão completamente unilateral, né, sem ouvir e sem ser embasada em nenhum laudo técnico, pelo contrário, foi 100% embasada em páginas de internet, páginas de reclamações e, inclusive, contraria o Conselho Federal de Medicina, que tem uma resolução recente que fala e que permite que autoriza o uso de chip, né, da beleza, né, de implante hormonal para os casos de doença. Ele proíbe para os casos de estética, né, mas para os casos de doença, como edematriose, como TPM, né, grave, ele permite, né. Então, você vê claramente que a Anvisa não observou, né, a autoridade científica, até porque o implante, ele está no mercado há mais de 50 anos. Nos Estados Unidos, ele é industrializado, né. Como é que você vê essa briga entre o Conselho Federal de Medicina e a Anvisa? E qual que é o passo para a Anvisa, de certa forma, voltar atrás dessa decisão? É, eu acredito que à medida que esse debate for se expandindo e forem, de fato, colocando as análises técnicas em cima dos pontos, essa medida deve cair, tá? Porque exatamente isso que você disse, os implantes, eles não são uma novidade. A gestrinona, né, que ganhou o apelido do chip da beleza, ela é, desde a década de 70, uma realidade. Então, existe um material, uma literatura que, muito vasta, mostrando seus benefícios, mostrando as suas aplicações e, no fim das contas, esse embate, ele deve passar justamente pela consciência do prescritor e a consciência também de quem faz a regulação. Não tem como fugir disso. A Anvisa, ela não... Isso, tá, por exemplo, em publicações de 2014 na literatura, isso é razoavelmente recente, mostrando que a via de implante, ela é uma opção real e segura. com essa base aí de blogs e de páginas com um certo terrorismo, não sei se por algum protecionismo, talvez, de alguma categoria, de algum laboratório, mas o ponto é que essa base, ela não se sustenta. O nível de evidência que se buscou para fazer a proibição é muito pobre. E a gente tem um nível de evidência que traz a segurança do uso muito alto. Então, eu acredito que, de fato, tão logo isso seja modificado e aí eu espero que os colegas também coloquem um pouco a mão aí na consciência, façam um bom trabalho, indiquem bem as terapias hormonais, que assim como qualquer outro hormônio, ele faz muito bem quando bem indicado. um homem, quando faz o uso de testosterona precisando, ele tem benefícios à saúde. A gente tem que lembrar que tudo isso é um remédio. Além de ganhar os apelidinhos de beleza, de coisa para ficar fortão, isso é um remédio, tem indicações, e a gente precisa ter a liberdade de poder fazer esses tratamentos que beneficiam os nossos pacientes. E sempre, e isso é muito importante que seja bem claro, nós precisamos indicar o que o paciente precisa. Porque muitas vezes, nessas de ganhar dinheiro com implante hormonal, com fazer, enfim, fazer um fluxo de caixa alta, o pessoal acaba receitando muito o que é bom para si e não para o paciente. E aí a gente tem um problema grave que, numa situação dessa, você não está sendo médico e está colocando o seu paciente em risco. Então, quando bem indicado, é extremamente seguro, saudável e pode trazer aí muitos benefícios. É isso aí, doutor. Marcelo Bustamante tem que sublinhar 10 vezes. Quando for bem indicado e tem que ter esse boca a boca, o pessoal se apoiando em bons conselhos e em quem realmente já passou por essa experiência. e também tomar todo o cuidado do mundo, porque toda a profissão que existe no nosso entorno tem os seus maus exemplos e isso não pode, de forma alguma, acabar manchando o nome do Brasil, que é uma grande potência, não só na endocrinologia, nos tratamentos hormonais, na dermatologia, no mundo estético como um todo, e não vai ser os maus exemplos que vai, enfim, tirar a importância de todos vocês aí para a sociedade brasileira. Obrigado, doutor Marcelo Bustamante. E ele que também é... Agradeço, prazer. Ele que é médico também da nossa querida Lígia Mendes, que a gente já vai estar conversando aqui no estúdio já já, ela está te mandando um beijão aqui também, imagino, está explicado por que ela está em forma e está tão bem aqui. Obrigado, doutor. Um beijo pra Lígia ali, um beijo pra Mariana, também pra todo mundo aí da Jovem Pan. Tamo junto. E em frente a gente segue aqui. E... Tchau.